Agora chegou o momento polêmico aqui do Brega Boy, revelações exclusivas do Megazoon. Você chegou até aqui, porque o negócio vai esquentar agora. A pergunta é quem não quer calar. Brega Boy, quanto Brega Boy, comeu muitas pessoas? Com certeza. Muitas pessoas não, né? Muitas meninas, né? Eu vou falar a verdade, isso é enviado, acho que um tempo injuro. Meu sonho era ter mil seguidores no Instagram. Eu tinha 256 quando eu gravei o primeiro vídeo. Eu nunca tive mil seguidores no Instagram, porque eu dormi e acordei com cinco. O entrevistado de hoje faz sucesso no Instagram com mais de 100 mil seguidores. Vídeos originais com diretas, humor e zoeira livre. A primeira dica pra você não ser curto é você não ser curioso, entendeu? Porque você só vai ser curto sem você ficar sabendo. Se você não for curioso, você não ficar sabendo, você não é, né? Eu vou ser tua colega, tu quer beijar nós três. Tu me pega, ela me pega e ninguém lembra do que fez. Então brota, então brota. Então brota, então brota. No papo de hoje tem de tudo. Polêmicas, revelações e muito mais. Confere aí. Já beijou na boca de um? Já beijou na boca de outro? Tentando me esquecer. O beijo é gostoso, só que o dono da boca não presta. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Hoje tem polêmica, tem assuntos importantes, tem zoeira e tem revelações bombásticas. Quer saber mais? Se liga no que vem por aí. Roda a vinheta, porque agora é nóis. Agora é nóis. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando. Prega boy aqui do meu lado. Nós estamos num local aqui que é nostálgico. Que local é esse pra galera que não tá sabendo aqui? A galera que não tá entendendo por que a gente veio gravar aqui. A gente podia ter escolhido um rancho, uma fazenda, assim, é porque a gente mudou de vida nos últimos anos, entendeu? Desde a primeira entrevista que eu fui. Podia ter escolhido qualquer lugar. Podia estar no jatinho, no helicóptero, no iate. Mas nós escolhemos aqui esse local porque, assim, aqui foi o primeiro lugar onde eu fiz uma entrevista. Tipo assim, vamos marcar de fazer entrevista, mano? O meu projeto ainda é da Estação da Rocha, né? Não existe mais. Não tava começando ainda, não tinha nem feito o show direito ainda. A gente tá tocando aqui na escola. Pra quem não sabe, faz propaganda pra nós, Santo Antônio. Nós não colocamos o nome. Vamos fazer propaganda de graça, não é possível, porque na última vez nós fazemos propaganda de graça. Câmera 2, Ricardo, mostra pra eles o cenário paradisíaco aqui da Praça do Jardim Sem Flor. Olha ali o nosso... Como é que é a nossa? DJ Rick? DJ Rick. Que é o quê? Aquelas paniquéticas? Como é que é? STS. A breguete lá. Ó, a Camila, mata a camisa lá. A câmera 2. Ó lá. Abrega é fã. Abrega, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. É... Voltamos numa nova fase, cara. Você saiu... Era... Como é que era? Gabriel TX? Texas? Era. Era... Mr. Texas, né? Era Mr. Texas. Aí a gente fazia Gabriel, Gabriel, Gabriel. Aí eu falei, pô, vamos botar um nome aí. Porque na época a gente curtia muito a Rede da Cacimbinha, né? Aí eu pensei assim, vamos inventar um nome, né? Aí a gente botou Mr. Texas. Só que... Não é um nome assim. Tipo assim que você fala, pô, Mr. Teclas, tá ligado? É fora, né? E também fora que era muito... Muito aberto seus teclados. É, muito... Tá ligado? Não que seja pejorativo, mas era uma coisa... Não, é uma coisa de você, viu? É uma coisa que ficou muito assim ligada ao teclado, pô. Muito ao teclado. Aí a gente começou a banda, né? E a gente gostava de tocar brega, né? Eu, Thiago Moura, Marco Aurélio e Lucas Nogueira, que hoje estamos nos Estados Unidos. Isso, meu primão. Tem a banda Forro Boys. Nós vamos botar o teclado de fundo aqui. De brega boy. A gente botou esse apelido aí. Pra quem conhece só o brega boy do Instagram, então, recapitulando. Ele começou numa banda aqui, na época do colegial, né? A divulgar a turnê da Estação da Rocha. Nós fizemos a primeira entrevista aqui. É, pegada de noite. Todo mundo que vai no The Noite vai pra lançar um projeto novo, CD novo. A gente veio aqui pra lançar uma turnê nossa de forró e a rocha e putaria nas escolas. Isso é putaria nas escolas. A primeira música, como é que era? Vem Novinha, vem novinha. É, é o sucesso, ó. Vem Novinha, vem. Eu vou mandar em um recado. Olha dentro dos meus olhos, cai no meu p***. Esse vídeo deu quantas visualizações? Olha, a primeira vez que a gente botou no Facebook, esse vídeo pegou umas 100 mil visualizações. 100 mil views? 100 mil. Até ser excluído e os pais ligarem pros pais deles, mandando tirar, ameaçando processar. Falando que eu tava mandando pornografia pros meninos que eram crianças, mas eu também era criança. Eu tinha 15 anos, eu falei, dá nada. Não que eu esteja certo de fazer uma música dessa, né? Olha, já fiz, eu vou fazer uma música. Olha, já foi. Aí, sempre que tinha trabalho na escola, tinha que botar violão. Independente do trabalho, fosse educação física, violão. Tinha que ter o violão no meio. Depois da carreira, deu uma pausa no projeto e você começou o Brega Boy. Na verdade, foi do finalzinho do projeto da estação, né? Foi esfriando porque a gente já não estudava mais junto. Aí ficou aquela questão de distância. O relacionamento. O cachorro é muito grande, né? O cachorro é muito grande. Eu gravei um vídeo tocando teclado, a música Oi, de Robério. Eu fiz uma paradiazinha. E toda vez que você me disser oi... Eu não vou te responder, só pra largar de ser otária. Aí eu botei esse vídeo, peguei e postei no WhatsApp, esse vídeo. Aí uma galera pediu, e outros baixaram, né? Que tem o pessoal do WhatsApp GB, que não pede, eles só baixaram. Eles postaram, aí eu gostei, botando minha cara assim no face, assim. Foi uma coisinha tão rápida. A gente lutava, lutava com a banda pra arrumar divulgaçãozinha. Um alôzinho numa rádio, um trem. E nada, nada, nada. Eu faço uma resenha aqui, 10 segundos. Segundo? 10 segundos e pronto, já foi. E sem intenção de nada, começaram a rolar. Eu lembro que na época, meu sonho era ter mil seguidores no Instagram. Nossa. Aí eu tinha 256 quando eu gravei o primeiro vídeo. Eu nunca tive mil seguidores no Instagram, porque eu dormi e acordei com cinco. Vem pra comemorar, gente, mil seguidores. É, eu nunca vi o meu Instagram com mil seguidores. Eu dormi, e aí no outro dia, assim, à tarde, que eu nem entrava no Instagram, eu olhei cinco mil e falei, pronto, agora pronto. O que que foi? Aí chega que eu tinha comprado isso aqui, daí botado, né? Uhum. Aí visualização do story alta, tinha bem umas duas mil visualizações na story. A minha story derra dez pessoas. Aí, tudo que eu pensava, eu gravava. Eu confesso que eu postei muita coisa que eu não devia ter postado. Muita coisa que eu não devia ter postado, eu postei. Até hoje eu faço isso ainda. Logo no início, eu abafei. Pô, e aí, bora gravar, eu vou gravar. Todo mundo que vinha, não... Saiu algumas resenhas erradas, mas... Tava nem aí. O projeto a gente vai dar a fazer, e a galera... O projeto começou a andar. Faz muito sucesso também com as meninas com indiretas no Instagram hoje, né? Tem aquelas perguntas que você dá a resposta meio... Que meio que capeteada, né? Isso aí, né? Porque o povo gosta da bagaceira. Gosta da bagaceira. O mole gosta de comer, o mole gosta de comida. Então, se você quer conquistar, a gente chama ela pra ir comer. Tipo assim, a gente, quando começa a trabalhar com isso, a gente conhece o pessoal da área, né? Tem várias pessoas que no início estavam comigo, e hoje estão estouradas. É igual o Nathan Reuel, que estourou agora. O Gabriel Diniz tinha até gravado a música dele, Sete Chaves. A gente começou na mesma época, entendeu? Hoje o Nathan tem um milhão e tanto de seguidores. Também tem o Bruninho Silva, que foi um parceiro meu, ele parou até de gravar. E o carro desfaleu ali? Desfaleu, peraí. Aí, pronto, foi de novo. Valeu. Eu confesso que eu ganhei até os 50 mil seguidores. Indireta? Só indireta. Foi muito difícil chegar a 100 mil? Olha, eu demorei mais pra chegar em 10 do que pra chegar em 100. Tentador, né? Tipo assim, de 0 a 10... É mais difícil? Foi mais difícil. Agora de 10 pra 100, não é que foi fácil, mas foi mais rápido. Instagram do Brega Boy tem muitas zoeiras. Você já foi até pra motel, você já viajou pra caramba. Você já fez várias experiências maravilhosas. Assim, mas por que o Brega Boy... Todo mundo tem vários influenciadores digitais que ficam postando um milhão de propagandas. Por que o Brega Boy não fica postando um milhão de propagandas? A gente vê hoje, como você falou, tem vários influenciadores que fazem propaganda disso e daqui. Tipo assim, influenciadores que eu falo é o seguinte, do cara que tem o seu conteúdo, você começou ali gravando vídeo e tal... Já é influenciador. E aí você começou a receber umas propostas de propaganda. Não fala daqueles que só gravam propaganda, né? Que tem influenciadores digitais que é só de propaganda. É como se ele fosse uma revista. Sim. Entendeu? Não é desse caso que eu vou falar agora. Vou falar do caso do cara que começou o seu conteúdo e depois começou a fazer propaganda. O que é que pega? Olha, eu não me gourmetizei pra poder conseguir ganhar isso aí, entendeu? Porque a gente sabe hoje com essa questão de falar palavrão, de falar baixaria, a empresa não quer ser representada por uma pessoa dessa, entendeu? Eu falo, eu não deixo de xingar, meu Instagram já caiu duas vezes por causa disso. Ah, é cara? Já caiu duas vezes, já saiu do ar, né? Duas vezes. E eu não deixo, pô, de falar o que eu penso que as coisas tem que ser, entendeu? E eu sempre gravei assim. Então isso aí é uma das coisas que mais pesou, assim, pra hoje. Eu não tá fazendo muita propaganda no meu Instagram. Mas tem muita marca que tá comigo, que acredita. Então brota. Então brota. Então brota. Então brota. A sua marca registrada é esse chapéuzinho aí. Por que você escolheu esse chapéuzinho pra ser sua marca? Eu sentia falta, né, de encontrar com meus seguidores na rua. Tipo, eu tenho que botar alguma coisa aí pra alguém conhecer a coisa, não eu. Um dia uma loja me mandou um chapéuzinho menor que esse, porque o chapéu original eu perdi no carnaval de Mucuri. Quem tiver roubado meu chapéu aí, pelo amor de Deus, me devolve. Eu acho que a última pessoa que usou o chapéu seu. É, Samuco foi a última pessoa que usou. Botei na bolsa, dentro do quarto lá, da pousada, pousada, do quarto, da casa que nós tava. Casa da casa. E aí levaram embora. Não roubaram o celular, mas roubaram o chapéu. Não roubaram o meu celular, mas roubaram o chapéu. Com esse chapéu aqui, o seguidor meu que me acompanha, ele me conhece até de costa, no escuro. Que já aconteceu uma vez lá no... Qual foi aquela cidade que a gente foi ano passado, em São João? É a que você mora? Na Venecia, não. A outra, a menorzinha interior. Ah, Itabaiana. A outra, a outra. Vila Esperança, um trem Esperança. Vila Gabriel Passa. Vila Gabriel Passa. Vila Gabriel Passa. A gente tava lá em Vila Gabriel Passa. Foi Vila Pereira. Vila Pereira. Vila Pereira. Foi Vila Pereira. Aí a gente chegou assim, o cara me veio de costa pra falar comigo. O chapéu eu usei mais por causa disso, por questão de identificação mesmo. E eu também acho bonito, né, que ele dá um fundo preto assim na cabeça da gente, assim, que é meio feio. Pra você ver se tem chapéu, só é feio. Tinha um cabelão, cortou, pintou. Foi, eu cortei o cabelo, eu cortei o cabelo, inclusive eu tô ficando careca já também. É, é verdade, cara. Eita, você tem que fazer alguma coisa, vai ter. Vou passar um minoxidilzinho, aí eu boto o chapéuzinho aqui. E então brota, então brota, então brota, então brota. Você nunca quis fazer stand-up, não? Não, velho. Eu, tipo assim, eu não tenho confiança pra fazer stand-up. Imagina, presta aqui. Eu chegar, eu, um microfone, um tanto de gente me olhando. E aí? E aí? Vai fazer o quê, velho? Apesar de você ter uma experiência com a celular, com a câmera, nos stories, assim, eu já fiz proposta pra você fazer entrevistar manifesto. Você tremeu, não conseguiu, por quê? Eu sou ruim de abordagem. Eu sou ruim de abordagem. Tanto pra entrevista, tanto pra mulher, tudo. Eu tenho que tá muito animado, assim, pra ir, ah, tá ligado? Pra chegar assim na cara dura, pá, pá, eu não vou. Quem me conhece sabe, pô, eu sou fraco, 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 fraco. Por isso que eu invitei as indiretas. Então brota, então brota, então brota, então brota, então brota. A pergunta que eu não quer calar, bregaboy, quanto bregaboy, comeu muitas pessoas? Com certeza. Foi demais, é? Muitas pessoas não, né? Muitas meninas, né? Muitas meninas, né? Fiquei 1.100, rapaz, eu já comi muita gente por causa do projeto. Tipo assim, de eu estar assim, eu não sei se acontece com vocês aí pros caras, né? Comigo não, amor. Pros caras, essas ideias aqui é pros caras. Não sei se acontece se você tá ali, você é a negra, você fala assim, desgraça, eu tô comendo essa negra, velho. Não é possível, né, mundo? De graça assim tão fácil. De graça assim tão fácil, não é possível. Pois é, aí eu, aconteceu demais, 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 mas eu tô, eu vou falar a verdade, esse é em viadagem, com um tempo em junho. Você conhece o segredo dele? Mais ou menos. Viadagem. Você viu que comeu muitas mulheres? Sei, viadagem, com um tempo em junho. Cansa, né? Você se sente só, pô, termina, você começa a se sentir vazio. Você já sentiu falta de ter uma namoradinha? Ah, pô, inclusive eu tô, meus últimos seis meses aí, seis meses, não, os últimos três meses aí de Instagram aí é só em busca da namorada, mas... É só em busca da namorada. Oi, menina. Oi, querida. Oi, tudo bom, hein? Aí o que que pega? Eu tô em busca da namorada, mas, ó, carnaval decepção. Tayron de cigano me chama de cor, de cima do pau, bota aí. Tá vindo mesmo, meu Gabriel, vamos arrumar uma namorada pra pegar boi agora. Você tá falando agora de seguidor, você segue ele? Quanto tempo você segue ele? Ah, muito tempo. Então tira a foto aí, ó, pra ver, nada armado. O cara é famoso mesmo. É, não é pra você que deu a comprada. É, você que deu a comprada. Pagou pra ela. É, ó. O Arna é comprado. Seu nome é qual? Você mais gosta do Instagram do bregaboy, as indiretas? Os vídeos, as indiretas. Quanto aninho? Treze. Quanto aninho? Sua mãe conhece você, não? Não, faz nem ideia. Então é isso que é bom, viu, velho? Perdi o assunto, já. Eu nem queria dar um abraço, já. Tchau. Esqueci. Caramba. Namorada, 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 mesmo. Deu essa ideia de namorar e carnaval, decepção. Tyrant Cigano chamando de cor em cima do palco. Pode botar, pode ter um vídeo. O teu mulher não vai com esse vídeo, ó. Eu sou... Prega a bola pra você. Tá maluco. Essa é a bola dele. Prega a bola pra você. 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 Rolou isso aí tudo, pô. E aí eu só sofrendo, sofrendo, sofrendo. E agora meu Instagram deu uma mudada também por causa dessa questão de sofrimento meu, né? Pô, vai dar certo. Vai dar certo. Então brota. Então brota. Então brota. Então brota. A gente viu que você é um grande influencer. E por que você nunca foi convidado pra poder fazer esses eventos de influencer e tal? Tem o Teixeira de Freitas, tem um monte de influenciador aqui na região. Tem alguns que não tão grandes quanto você, mas tem. Por que você acha que você não foi convidado por causa do seu conteúdo? Exatamente, pô. É indiscutível isso aí. É, por exemplo, chegar aqui, maior influenciador de tal região. Vem, brega boy. Aí eu chego lá e... E aí, gente, vamos comer a ****. Não vai mesmo, né? Não vai rolar. Não vai rolar. É tipo, é igual a coisa. Rola com funk muito, né? É, por exemplo, igual o PK e PK Delas lançaram aí. Quando a vontade bater, vou chamar... Por exemplo, aquela música tem milhões de visualizações, só que eles... Toca na rádio? Não toca, pô. Hoje em dia, né? Nunca vai aparecer na televisão. Faustão, vem aí. No sininho lá. Não tem papo, não vai rolar. Então acontece a mesma coisa comigo com relação a isso aí, mas só que a gente tá empurrando barreira, né? Então brota. Então brota. Então brota. Então brota. Você tem muitos colegas que contassem os famosos aí e tal. Um deles é o Devinho Novaes, estrela aí. Gravou com Safadão, gravou com Marília Mendonça. Você é praticamente um amigo de Devinho Novaes. Como é que foi isso que começou o negócio? Foi no show do Teixeira de Freitas? Como é que é? Foi. Hoje em dia, o Devinho, a gente não tá conversando muito, não. A gente perdeu mais o contato, mas... Logo quando a gente se conheceu, a gente trocava muita ideia. Foi assim, olha. Tava no show lá no Teixeira de Freitas. Aí eu peguei assim meu celular e escrevi. Segue o Brega Boy. Pra ele me seguir no Instagram e botei. Eu cheguei bem antes do show pra ficar na frente, né? Aí eu botei assim pra ele seguir. Aí ele foi e leu, pô. E leu assim, e pegou, gravou um story no Instagram dele, me marcando e pedindo pro povo seguir. Seguiu você? E ele seguiu no Odinho, rapaz. Era um milhão, humildade do caramba. Eu vou falar pra você. Na hora que eu cheguei em casa e vi aquilo ali, bicho, eu emocionei. Não, mano. Eu falei, não é possível. E o Escudo Devinho até hoje, o dia todo, toda hora. O repertório dele é o melhor do Brasil, pô. E outro é a Banda Cangaceiro, que tá tocando aí no Nordeste inteiro. Você fez até turnê com o Cangaceiro, né, cara? Eu tô no Cangaceiro, pô. A galera toda da AVM Produções, Canga Produções, Narva Produções, tava junto. Entendeu? E eu conheci o menino do Cangaceiro o seguinte. Sexta-feira, né, todo sexto, eu faço um vídeo escutando alguma música animada, né? Como é que é? Você quer dancinha também? Não, essa eu não tenho dancinha. Não tenho dancinha, não? Não tem dancinha, não? Não tem dancinha, não tem dancinha. Tem muita história sua que você dançando assim, fazendo uma rocha-seira. Eu parei já, eu parei. Por quê? Eu parei já. Vamos lá, Afanso, Afanso, vamos levantar um pouquinho aqui. Nós estamos com uns shortinhos aqui de Mamãe Quero Ser, mas ninguém aqui, né? Câmera 2, Câmera 1, Cortana 18. Como é que seria uma 1? Eu falo, chega a parar de rir. Ele também não tá com short, não. Ah, é? O shortinho? Todo muito com shortinho. Bob Esponja do Mário e os baratas. Só devagarzinho, como quem tá assado. Como quem tá assado assim, ó. Só devagarzinho, pá. Aí, chega mais. Aí eu gravava, eu gravei o vídeo da sexta-feira, né? Pro pessoal acordar mais animado e tudo. Aí uma seguidora minha, vários seguidores meus pegaram e mandaram a música pra eles, pô. No Instagram do cangaceiro. Sim. Aí eles foram e responderam. Eu nem sabia, não, pô. Eu nem sabia o que que era e o que não era. Eu só peguei a música e achei bacana, o que era a música. Soca, 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 soca. Aí você bota nele de só... Não vou... Aí foi mandado, eles responderam, pô, eu falei, oxi, aí eu fui e segui eles, pedi pra seguir, eles não seguiram não. Aí seguiu não, aí deu alta sexta-feira, eu falei, vou gravar de novo. Aí eles responderam, vai, segue, aí seguiu. Foram fazer um show lá em Teixeira de Freitas, né, aí eu mandei uma mensagem no Instagram, falei, aí, boi, vocês estão em Teixeira e vocês estão onde? Aí eles estavam na frente da rodoviária, né, que era perto da minha casa, aí eu fui lá visitar eles. Aí daí a gente fez uma amizade muito grande, Avatar, EBE, foi Avatar também, que é dançarim da banda, Menz, chato pra caralho, que é o cara que fecha show. Micaíl também, que é gente boa, não conversa muito. O próprio cangaceiro também, né, o pessoal é muito, muito, muito gente boa, muito humilde. E com eles não tem isso não, pô, às vezes a gente tá num evento aqui, aí tá eu, você e mais cinco pessoas, aí ele bota todo mundo na van, entra, ninguém paga nada, é desse jeito. E tá curtindo. Tá curtindo, me levaram pro Rio Grande do Norte, foi lindo demais. Então brota, então brota, então brota, então brota. Durante todo esse tempo no Instagram, quanto tempo você tá no Instagram, depois que você conseguiu os primeiros cinco mil seguidores até cem mil? Foi quanto tempo, mais ou menos, essa putaria toda? Olha, pra eu chegar em cem mil, eu levei uns oito meses pra chegar em cem mil, trabalhando bem. Tipo assim, vivendo projeto, entendeu? Vivendo projeto, todo dia, focado, pensando, dedicando. Foram oito meses da minha vida pra eu chegar em cem mil. Aí eu fui até cento e dezesseis mil. Hoje eu tô com cento e cinco mil e com previsão de queda. Por quê? Porque eu troquei meu conteúdo. Aí tá tendo uma troca, tá tendo uma entrada e saída de seguidores onde eu tô perdendo mais do que ganhando, entendeu? Tô entendendo. Talvez o pessoal não assimilou muito bem isso ainda, né? Não assimilou muito bem, mas assim, vai chegar uma hora que vai chegar o ponto de equilíbrio. Eu espero, né? Zerar também não tem como, porque eu tô entrando em cem mil. Zerar também não tem como. Carreira de brega boy, valeu a pena? Se você acabasse hoje, valia a pena? Valeu demais, valeu demais. Eu falo principalmente, eu não falo nem pela, por exemplo, as festas que eu viajo. Os hambúrgueres que você recebe. Os hambúrgueres, a estação burger, muito obrigado. Os motéis que você já visitou. Não, eu não falo, é por os motéis que eu já visitei, os pastéis de cabelo que eu já comi. Eu não falo por isso, pô. Eu falo mais, é porque eu encontro alguma seguidora minha, igual essa menina que tá aqui, pô. Não tem melhor, não. Você que grava, você que grava, você que grava, você sabe também quando você abordar em alguma festa. O pessoal é uma pessoa que você nem conhece, pô. Ela sabe alguma coisa sua, né? Às vezes, chega uma seguidora me perguntando, ah, e cadê sua avó e tudo? Eu não acostumei ainda, pô. Eu não acostumei ainda com isso. Minha avó é um personagem no meu histórico. Eu não é personagem, a minha avó é o gravo, né? Eu falo que é personagem porque não é. É minha avó. Ela não sabe de nada, só grava. Rapaz, polêmica agora. Para aí, meu avô, elegera. Tem um negócio, tem uma revelação bombástica que talvez você queira fazer hoje. Porque toda entrevista tem um conteúdo que a pessoa gostaria de dividir, de explanar pros seus seguidores e pras pessoas também. Como se nós começamos aqui, nada mais justo do que fazermos aqui também esse anúncio aqui. Conteúdo do Brega Boy, o personagem... Brega Boy é um personagem ou é você mesmo? Tornou-se um personagem. Porque tem dias que... Assim, a gente sabe, né? A gente dorme e acorda. Tem gente que fala que a vida é uma só, não. Pra mim, eu acho que cada dia é um dia e cada dia você vive uma vida diferente. Diferente, né? Porque tem dia que você acorda bem e tem dia que você acorda mal. E se a vida fosse uma só, você acordava mal todo dia. Acordava bem todo dia. Então, pra mim, não. Aí é o que pega. Tem dia que eu acordo mal, pô. Aí eu tenho que fazer o que eu não tô ali na hora, tá ligado? Aí, às vezes, eu tô num evento, eu encontro com algum seguidor e às vezes eu tô meio pra baixo, assim, tal. Aí a pessoa vem falar comigo e eu dou uma beliscada, assim, em mim pra eu tentar dar uma subida, tá ligado? Mas não. O Brega Boy se tornou um personagem, mas, assim, sou eu no momento bom. O Brega Boy sou eu no momento bom. Entendeu? Aqueles do story é você também no dia a dia, também no rock. Eu, no momento bom. Eu pego o melhor de mim, o melhor que eu considero melhor, mas não que seja o melhor. Eu pego o melhor de mim e coloco ali. E tem. Chegando esse assunto polêmico, nós fomos assim. Nós fomos enrolando, 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 até chegar... Até o minuto de vídeo. É, é, porém, ó, a pessoa ficar em presa aqui no assunto polêmico. Qual foram as coisas mais, é, legais, assim, ou estranhas que você recebeu de uma seguidora? Não, os nudes, tem muito nudes, tem muito nudes. Já, já, mas eu não faço muita questão de nudes porque eu não gosto de spoiler, não. Mas, assim, coisa mais estranha, velho. Muita proposta indecente. Sim, tem muita proposta indecente, pô. Vambora comigo, vou te levar para o escravo sexual. É, o ex saiu de menos, pô. O negócio é quando, ah, eu e minha amiga. É, essa é a velha que eu acho de você. Já foi muito homenagem? Já, filho, já. Demais. É legal? Não é assim demais, demais. Não é assim também não, pô. Não é assim também não, mas já fiz, já fiz, velho. Você fez? É bacana. Você tá doido. Você tá doido. Muito homem, fica até também. Já, pô, encheção de saco, caralho. É mesmo? É, eu não curto não. Todo mundo achava, ah, tu é viado. Tu é viado, parece um pouquinho, né? Eu falei, tu é viado, eu não sou. Não é, não é, não é. Eu não sou, eu vou fazer o quê? Tá bom, é isso. Aquele que ele não acredita. Peraí que tem esse apuntamento aqui. Porque ele não pode rir numa situação dessa, não. É complicado. Meus pêsames à família. O falecimento. Nós ficamos muito sentidos por o falecimento da Dagmar. Vamos fazer um... Pode rir, não. Já fizeram, pô. Um minuto de silêncio aí, pelo amor de Deus. Um minuto de silêncio dele é tomando álcool. É água, pô. É, você é doido, é água. É água, pô. Peraí, peraí. Peraí. É água mesmo. Não, eu vou falar, agora eu tenho que desabafar uma coisa aqui. É. Eu vou desabafar. Desabafo, desabafo. Desabafo brega boy. Neto Queiroz. Neto Queiroz. É o seguinte, a tardezinha com você tinha uísque, ginha, cervejinha gelada. Pra mim tem um chifre e uma garrafa d'água. Do jeitinho que você sonhou, estou consertando os meus defeitos, pra viver feliz com seu amor. É porque a dona do bar lá, deu pra nós lá, pô. É de calor. Eu achei que era só pra enfeitar, mas vocês não beberam nada não, pô. Era pra viver. E nós com medo de beber e pagar outro, hein? É foda, né? Não tem como. É, foi propaganda pra ela. Mas, volta, aí você falou que tal, negócio de... As propostas indecentes, homenagens, muitos homenagens. Eu já fiz homenagens, orgia também, porque tem diferença, né? Aham. Você sabe, homenagenzinho é um cara e duas meninas, ou... São três pessoas, né? Ou uma menina e um cara, ou três meninas, eu acho que já é suruba, já. Suruba. É, pô. Quando é três, é igual, assim, acho que é suruba. E de anunciantes, assim, já teve proposta assim, meu Deus, os caras estão perdendo a noção de estar mandando isso pra mim, pra poder troca de anúncio? Já, pô. Principalmente, é... Eu vou te dar isso aqui, se eu conseguir ganhar dez mil seguidores com a sua... Eu falei, meu, mano, eu não vendo seguidor, não, velho. Eu vendo anúncio, é um outdoor. É um outdoor. É um outdoor só. Quem quiser ver, quem quiser ver. É, pra quem quer ver, eu também, eu falo assim, ah, por exemplo, ah, eu vou fazer essa propaganda com você, mas eu só te pago se eu vender dez unidades do produto. Eu falo, velho, eu sou um outdoor, pô. Como é que eu quero pra garantir isso? É, eu não vendo, não. Quem tem que vender é a tu. É, ué. É, se o seu produto for bom, vai vender. Agora você chega pra mim querendo vender faca de cortar banana. Não tem como, velho. Não tem como, velho, velho. Pô, é sacanagem o assunto. E ainda cobrando, isso aí é o que me destrói isso aí. Então brota, então brota, então brota, então brota. Agora chegou o momento polêmico aqui do Brega Boy. Revelações Exclusivas do Megazum. Se você chegou até aqui, porque o negócio vai esquentar agora. Brega Boy. Brega Boy, Gabriel Teixeira. Ele, de Serra dos Arvores, Minas Gerais, morador de Teixeira de Freitas. Estudante de Direito, esqueci de falar isso aí. O povo tá... Fala lá, caralho. Volta, volta, volta de Estudante de Direito. Volta, volta, volta de Estudante de Direito. Quem olha pra você e fala assim, os caras não estudam por baria, não estudam de Direito. Não tem nem ensino médio não, pô. Olha pra mim, os caras não tem ensino médio não. Os caras aqui fazem o Enem sem estudar e toma... Não, calma aí, pô. Toma aí, não. Não tem como falar. Não brota na cabeça da Rion. Assim, igual mesmo esse ano eu fiz o Enem, né? O do ano passado. Inclusive, eu perdi uns pontos por culpa de Devinho, né? Que tinha show dele no mesmo dia. Eu perdi ele igual de novo. Peraí, peraí, peraí. Pronto. Peraí? Pronto. Pronto, aham. Nada, nada, aham. Inclusive, eu perdi uns pontos por causa de Devinho. Porque tinha show dele no mesmo dia, pô. Aí tinha show dele no mesmo dia, pô. Aí tinha show do mesmo dia, lógico que eu ia, viu? O show de Devinho por causa do Enem. Aí eu tirei oitocentinho na média. Você é doido? Você só pra medicina, cara? Dá, pô. Dá pra fazer tranquilo. Cara inteligente, tá vendo, né? Eu tenho um projeto, né? De terminar direito e começar a medicina, né? Tá vendo? O brega boy não é só pobeira, é putaria no Instagram, não, tá vendo? Se você tem sua filha e sua filha quiser pegar o brega boy, sabe que ela está pegando um cara direito, um cara inteligente, um cara que pode ter conteúdo pra estudar na Harvard, nas melhores universidades do Brasil, entendeu? O cara é uma porra. E sem dedicar, o cara tá tirando 800, né? Nem imagina dedicando. Dedicando é problema. Eu não consigo, pô. Eu não consigo ficar muito tempo estudando. Eu consigo, no máximo, estudar, tipo assim, 40 minutos por dia. No máximo. Tipo, sair exaurito. Sair, eu tô aguentando mais nada, tá ligado? Então brota. Então brota. Então brota. Então brota. E assim, o brega boy já gravou com a gente um monte de vezes. Já fizemos algum material gravado. Já foi meu cinegrafista, já. Gustavo Lima, pra quem não lembra, que tá lá Gustavo Lima. E também tem o qual foi o lugar que a gente gravou? Poço da... Tabatã. Tabatã, Poço da Mata, onde a gente saiu. Muito lugar, pô. Muito lugar. Tá baiana, a gente gravou. Tá baiana, a gente gravou. Olha só, o brega boy, 100 mil seguidores por trás das câmeras do Megazum. Parabéns. Eu queria aparecer, tá vendo? Você que não sabe dessa curiosidade, tá sabendo agora. Ah, troco de entrar na festa. Quando eu não conheço o dono da festa, o dono da festa no Padre do Cine, eu ligo pra Samuka. Ligo pra Samuka. E aí, Samuka, você vai fazer esse evento? Vamos pra ver. Aí ele fala, pô, não, eu falo, pelo amor de Deus, trai pelo menos o Flash aqui pra não entrar com o Flash, tá ligado? Inclusive, inclusive. Abre o parêntese agora, tem um vídeo nosso que vai chegar em 10 milhões. Acho que passou de 7 ou 8, se não me engano. Passou, tava em 7 e meio quando eu vi. Foi, rapaz. 10 milhões de visualizações. Vai chegar tutorial de como beijar na balada. Bota ele aí, bota ele aí, bota ele aí. Pra você ver, pra você sentir a pressão. Eu tô percebendo que o farol tá aceso, hein? Tá. Você já deu selinho em algum repórter na sua vida antes? Não. Sabia que hoje é o seu dia de sorte. Tá afim de ganhar o prêmio do dia de sorte? Não tem nem o selinho hoje. Por quê? Não sei, ninguém me quer. Será que eu vou ter que resolver esse negócio pra você? Pode ser eu. Vou dar o beijo triplo. Vamos, vem aqui, vem cá. O bicho só trabalha. Tá ele. O cinegrafista? Pode chamar? Pode chamar? Pode. Quer te beijar. É. Ué, eu? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Hoje você vai dormir sem aquele peso. Nunca beijei uma mina. O que você tá sentindo agora? Felicidade. Você não é mais bevê, caralho. É isso aí. Você viu que a entrevistada fez... Queria ver nosso cinegrafista sobre a HB, teve beijo triplo, teve tudo. Aí você pensa assim, pô, sete e meia agora. Aí você pensa, o que vocês arrumaram com isso? Nada. Só as visualizações da lá. Nossa, é tão burro que nem o Instagram nós só colocamos. Esquece, pô. Os vídeos meus que tem mais visualizações não deixam a rouba. É foda, velho. É foda, cara. Porque pra eu saber se meu vídeo vai virar no Instagram, a gente vai olhando pelas quantidades de curtidas baseadas no tempo, né? Ah, isso aí. O meu, por exemplo, um minuto. Se não tiver sem curtida, eu apago. E não vem com essa, não. Eu gostei. Que tem que deixar, não, pô. Eu faço pra poder ganhar curtida, porra. É, o nosso pagamento é esse. Se eu não tiver com um engajamento ruim, quem vai me contratar? Tu vai me querer? Vai querer? Não vai, não. Não vai, não. Aí tem que tirar, tira. Tira mesmo. Você já paga um tanto de coisa no meu feed lá, porque tava, tava abaixo, entendeu? Aham. Eu falei, não, vai sair todo mundo. Aí, sai, sai. E apaguei. Tá com 30 e poucas publicações só. Aí, pô, vai, dizem, pô, vê, esse cara só postou 30 coisas e já tá em 100 mil seguidores. Não. A gente posta muita coisa. Aí, naquela que é tentativa, né? É, tentativa. Aí, tudo é só flores. Aí, deixa só o acerto lá, só. Ganhar, bebe muito? Não, não. Parou, né? Beba, pá? Nunca nem comecei. Quem me conhece, sabe? Imagina, né? Quem me conhece, sabe que você roubou a garrafa de uísque do show do Neto Queiroz. A de gin? Essa garrafa do DVD dele, que gravava isso no Megazone. Tá na casa? Tá na casa dele. Tá na garrafa dele. Tá na garrafa de uísque, a garrafa de gin. Essa garrafa aqui, ó. Vamos botar aqui. É, essa daqui. É essa. Dá pau daqui. É. É essa daqui. Agora, velho. O pessoal não tá aguentando mais. Alguns já pegaram o vídeo e pularam lá pra frente. E outros assistiram até aqui agora. Vocês assistiram até aqui agora porque estão interessados nessa polêmica maravilhosa. Mas, olha só uma coisa. Antes de qualquer coisa, eu quero falar aqui. Corta naquela dele, ó. Corta na dele. Faz um panorâmico aqui mostrando de novo Jardim Sem Flor. E se você já pegou alguém aqui nesse lugar, se você já beijou alguém aqui, deixa uma curtida e um comentário. E se você já foi assaltado por aqui também, deixa um curtida e um comentário. Fala pra gente aí. Volta no assunto, senhor. Voltando aqui, então. Polêmica brega boy. Brega boy vai dizer pra nós aqui o assunto que ele quer dizer importante. É uma polêmica, né, velho? É uma decisão importante que você tá tomando, né? Porque a balança tá pesando por um lado só. Entendeu? A balança começou a pesar por um lado só. Começou a ficar desproporcional. Entendeu? A carga, a carga, pra mim, ficou muito alta. Entendeu? E eu comecei... Não comecei a ver sentido mais, sabe? Por isso que eu tô tomando essa decisão. Pra galera que não tá sabendo, brega boy... Brega boy vai acabar? A gente... Cê sabe, eu e você, a gente que trabalha com mídia, não é só chegar aqui, sentar e gravar. Isso é de menos, pô. A gente chegar aqui, sentar e gravar. Depois que você sair daqui, Samuco vai pra casa, vai editar esse vídeo e não sei o que e botar no YouTube e brá, brá, brá. Fora que existe todo um preparo, entendeu? Isso aqui é só uma soma da equação inteira. Pra mim ficou complicado, cara. É de, tipo assim, faculdade, entrando aí no final de curso, né? Por favor. E como é que eu vou, por exemplo, começar a trabalhar fazendo uma coisa dessa? Que verdade. Vogado, brega boy ou médico, brega boy? E hoje, apesar de eu ter muitos seguidores, eu não consigo, tipo assim, falar assim, ó, eu não preciso estudar mais que isso aqui vai ser minha renda. Entendeu? Não, ainda não rola, pô. Não rola. Eu vou parar mais. Putaria. Não, não tem como, pô. Minha vida já é assim. Mas assim, eu vou parar mais de viajar tanto, vou parar mais de gravar alguns tipos de conteúdo. Não porque, ah, eu tô parando de gravar porque tá com medo. Não, não, pô. Eu não tenho medo de nada dessas coisas assim. Mas assim, é por essa questão que eu vou, tipo assim, eu vou dar uma freada no projeto e ao mesmo tempo eu também vou começar outro projeto. Entendeu? E, tipo assim, eu vou começar do zero. Então, é como eu te falei, se hoje você tá vendo esse vídeo via brega boy, é porque eu ainda tô postando. É porque eu ainda tô, tô no ramo, tô trabalhando ainda com o brega boy. Só que se você tiver vendo esse vídeo e nem sabia da existência do brega boy, é porque meu outro projeto deu certo. E se você tá vendo isso que é o de paraquedas aqui, é porque você só tá rolando os vídeos da Megazone, né? Então eu tava lá, vamos ver quem é esse cara aí. Chapéuzinho. E aí, é isso mesmo. Se você tiver vendo isso aqui, via outro projeto meu, é porque deu certo. Se você não viu ainda, é porque vai dar certo ainda. Vai demorar, mas vai chegar. Vai dar certo. Vai chegar, a pessoa pode saber o que é esse projeto, não? Não, porque aí não fazia sentido. Se eu falasse aqui, seria como eu pegasse meus seguidores e direcionasse pra lá, pô. Sabem se é comédia, se é almoço, se é cinema, se é teatro, se é comércio? Não sei. Eu não tenho, ia perder a lógica se eu falasse, entendeu? E aí, eu ia estar sendo hipócrita aqui, entendeu? Eu não ia estar fazendo o projeto ser como deveria ser, porque todo mundo começa um projeto do zero, pô. Se você hoje falar assim, ah, eu quero fazer a faculdade, você começa no primeiro semestre, você não começa no final. Não, acompanha o Brega Boy pra saber o que tá rolando, acompanha a TV Megazum, velho. Então é isso aí, né, Brega? Brega Boy, eu vou continuar com o Instagram Brega Boy. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Instagram continua. Isso aí não vai acabar. Vai, vai rolar da mesma maneira, só que... O que é o nome do YouTube? Eu pretendia fazer o YouTube, só que pra entrar no YouTube hoje só com o celular eu não consigo, não. Tem que ter uma estruturazinha aí. Tem que ter um cenáriozinho. Tem que ter toda uma estrutura e demanda tempo, né? Dinheiro é tempo e tempo é dinheiro. E eu tava preparando pra entrar, mas eu dei uma desanimada, mas eu espero que eu volte me animar pra fazer isso aí. Então, pra finalizar a nossa entrevista, o que você tem a dizer pra quem quer começar no Instagram, pra quem já tá no Instagram, pra quem quer, quem sabe, bombar nas redes sociais, comer umas mulheres de vez em quando e tirar foto igual a menina tirou com você aqui. É, foi bacana. Então, é o que pega. Pra você que quer começar a gravar, você que quer fazer alguma coisa, eu não vou falar como o mestre, como o melhor nisso, até porque eu não sou o maior e nem o melhor. Procura fazer alguma coisa que você sabe fazer. Não vai inventar de, ah... Eu sou mecânico fazer culinária. É, eu sou mecânico fazer culinária. Pode ou... Você gosta de fazer? Se você for mecânico e quiser fazer o que você gosta de nozinha, então vai lá com a menina. Mas, assim, faça também uma coisa que você consiga dar continuidade. Por exemplo, se você tiver um trabalho imenso pra fazer um vídeo e sentir muita dificuldade pra você fazer, em questão de criação, você não vai não. Você não vai conseguir dar continuidade. Fazer um ou dois e vai parar. É, você vai fazer um ou dois e vai parar. Então, a dica é isso aí. E, primeiro, outra coisa. Não fica escutando o pessoal que quer fazer crítica construtiva. Porque pra que você vai escutar crítica construtiva de quem nunca construiu nada? Entendeu? Se ele tá ali junto com você na merda, não escuta não. Vai na sua, erra. Quebra a cara, fica devendo pros outros. Entendeu? Vai preso. Faz tudo que você precisar pra fazer pra poder chegar lá. Entendeu? Assim, eu pra chegar hoje em 100 mil já fiz muita coisa, pô. Já fiz muita coisa, já... Isso aí é louco, pô. Já deu, não, não. Isso aí não, não. Pra nenhum famoso, não. Não, não, não. Procurar parcerias também, né? É, a primeira coisa que você tem que fazer antes de botar a cara por aí, pô, é procurar alguma coisa que tu goste de fazer. Não vai na onda dos outros, não. Porque o que estoura hoje é coisa nova, né? É. Seja único, né? É, seja único. Tanto que na época das indiretas, quando as indiretas começaram a saturar, o que eu pensei? Pô, vou fazer as indiretas com rima. Aí daí que surgiu os poetas de boteco que eu gravo, né? É, dá muito tempo. Roda aí. Nos seus olhos, eu me perco. Com a mistura da sua beleza com o meu desejo. Eu sei que entre nós, só rolou um beijo. Mas quem somos nós pra dizermos quantos beijos e abraços são necessários pra criar laços? E eu vou te fazer uma pequena indagação. Sua resposta pode ser sim, pode ser não. Por que você não para de ser crush e vem ser meu mozão? Que porra é essa, TH? É o beijo que tá chegando, né? Aí eu que pego. Aí eu comecei a botar esse rimo pra dar uma diferença, né? Pra dar um salzinho, um tempero. Aí foi onde começou a amar mais. Porque gravar, pra gravar ali, indireto. Todo mundo tá gravando direto. Sempre a mesma coisa. Ah, você não quer, mas eu quero. Então eu faço. É só isso que rola as indiretas hoje. Entendeu? E é isso aí. Tenta inovar, pô. Tenta inovar. Não vai dando um dos outros. Não precisa escutar, pai, mãe. Ninguém faz. Passa vergonha mesmo, entendeu? É, quando o povo começar a falar, você tá ficando doida aí, tá certo. Tá dando certo. É isso aí. Entrevista com o Brega Boy aqui na Praça do Jardim Sem Flor, em Nanook, em Minas Gerais. Onde tudo comer, sorrimos, meu rapaz. Segue o Brega Boy aí no Instagram. Segue a TV Megazum também no Instagram. Arroba Brega Boy 1, né? Brega Boy 1, infelizmente alguém já tinha criado primeiro, eu não sei como. É, eu não sei como. Segue eu, arroba Samuca com K, Gomes com Z, Samuca Gomes no Instagram, arroba TV Megazum. E é nóis. Se você gostou, deixa seu like aqui nesse vídeo aí. Ó, curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br TV Megazum. Muito obrigado pela sua audiência. Entra no Instagram do Brega Boy e fala assim, vim pelo TV Megazum. Eu já fui no teu canal, já. Foi pra bater 5 mil na época. Foi aí, vai vir nos comentários, vim pelo Brega Boy. A gente chegou no 5 mil ainda. É, isso aí, vim pelo Brega Boy. E é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. E valeu, tamo junto e misturado. É nóis.